Olha só meus amigos aqui vendo o Toninho, o Chaguinha pescador e o papai olhando aqui como está sendo aqui o movimento aqui da instalação aqui das luzes com sensor aqui no cercado no jardim, portanto o papai aqui não sabe que o Nilton Compositor é um, se apresenta é Nilton? É, está aqui o meu negociar Você sabe que eu sou Compositor e cantor Sei Você já assistiu algum vídeo dele já cantando assim ou não? Não, ainda não A gente quer trazer uma É para o Chaguinha saltar aqui a escada de uma vez e na safarro Viu o Chaguinha? Ah não, está descendo aqui Pronto, ao vivo Quentinha Sou vaqueiro louco, sou vaqueiro louco, como um isquia energética e gelo de água de coco Eu sou vaqueiro louco, eu sou vaqueiro louco, sou pego na plateia aqui Estou achando é pouco, simbora Ao vivo Ao vivo é a coisa, compôs toda mãe O rapaz está respirando de boca aberta, viu? Volta embora aqui no... Estou aí, vem para cá, estou aí já Aqui é ao vivo Se move O rei em nossa frente É pura ilusão Toma maço de poeira, toro tombando no chão Eu dou a meia volta Para mim é só alegria E vou comemorar nos lábios da vaqueirinha Eu sou vaqueiro louco Eu sou vaqueiro louco, tomo um isquia energética e gelo de água de coco Eu sou vaqueiro louco, estou pegando as vaqueirinha e estou achando é pouco Eu sou vaqueiro louco, eu sou vaqueiro louco, tomo um isquia energética e gelo de água de coco Eu sou vaqueiro louco, eu sou vaqueiro louco, estou pegando as vaqueirinha e estou achando é pouco Você é garanhão, você é garanhão É o garanhão Ainda tem que largar, não é de margar, não é de margar, não é de margar Dá, porque eu estou querendo A minha L200 com paredão magnata Tocando as melhores de compositor da mata Meu cavalo manga larga E a égua apaluz Quando o touro ver nós já faz o sinal da cruz Correr em nossa frente É pura ilusão Soma maço de poeira, toro tombando no chão Eu dou a meia volta, pra mim é só alegria E vou comemorar nos lábios da vaqueirinha Sou vaqueiro louco, tomo um isquia energética e gelo de água de coco Eu sou vaqueiro louco, eu sou vaqueiro louco, estou pegando as vaqueirinha e estou achando é pouco Eu sou vaqueiro louco, eu sou vaqueiro louco, estou pegando as vaqueirinha e estou achando é pouco Hum, pegadozão De mulher É isso aí Ele disse que é de gado, mas tudo bem É gado mesmo É gado, é gado O Newton, além de cantor e compositor, é também um artista Ele é sempre pega pra dançar, né? Pois é, só que é Cadê a vaqueirinha universal? O... A vaqueirinha universal está aqui, está vendo o comecinho, seu Manel? Ó Só por toda mata horrível, em breve na região do Ceará Em breve Ela chega de mansinho, tem moral na vaqueirada Com a bota de couro, sua calça apertada Monta aí seu cavalo E se a galopa não deixa toda macharada De boca aberta babando Ela trava na espora Ela sobe e desce, não galope bem gostoso Que o coração nunca esquece Sobe devagarinho Desce no desmantelo Raia que detonou O coração do rapido Ela derruba o boi da faca Corre pro paredão Dança subindo e descendo Vibrando o rabetão Abaçarada fechada O que é que é isso? O cantor não conseguiu a emoção É gado, é gado É Ao vivo aqui para... É Tudo bem, então aí? Então aí caiu em crise Ela chega de mansinho, tem moral na vaqueirada Com a bota de couro, sua calça apertada Monta aí seu cavalo E se a galopa não deixa toda macharada De boca aberta babando Ela trava na espora Ela sobe e desce Num galope bem gostoso Que o coração nunca esquece Sobe devagarinho Desce no desmantelo Rapaz, aqui é o comentário isso, viu? O coração do vaqueiro Ela derruba o boi da faca E o rabeto Corre pro paredão É E o rapido Bora filmar não! Vai chegar lá Vai chegar lá Porque o nome dela é vaqueirinha aniversal É É Porque o nome dela É É Porque o nome dela Pronto Show aqui ao vivo É Não vai tomar nada Ninguém gosta É Olha lá Que ele é aniversal E tchou Hum Pegador dos gás Olha rapaz Só no rebolado, viu? Rapaz Aqui o efeito Aqui o efeito Da piabinha frita Frango assado Arroz com feijão Trouxe energia Para o povo e o povão É É Que 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 é